Música Hoje vamos falar sobre o Gaias, Gaias. Isso é um teclado portátil, olha só. Você abre ele aqui, isso é um teclado para laptop portátil, para você levar em viagens, olha só. Ele abre todo e fecha, para você levar no bolso em viagem. Muito bacana, né? E aqui você ainda consegue juntar as partes do teclado. Juntei aqui e juntei aqui e fica um teclado duro, sólido, para você usar. A ideia é muito boa, muito bacana, falar desse teclado que eu usei apenas uma vez. Bem, eu comprei por 30 dólares na Amazon, nos Estados Unidos. Achei uma ideia fantástica, muito bacana para levar em viagem. Porque quem é que gosta de mexer em teclado de laptop? Ninguém. Escrever rápido em Word, fazer trabalho em PowerPoint. Então eu comprei esse teclado. A ideia na teoria é ótima, muito bacana. Agora, quando eu fui usar a primeira vez e viajei, viajei e fui usar a primeira vez no hotel, eu comecei a usar e realmente foi muito difícil me adaptar a esse teclado. Até o teclado do laptop foi o melhor para usar. Foi muito difícil me acostumar. Muito difícil mesmo. Então eu usei uma ou duas vezes esse teclado. Quando eu estava digitando, a constância da minha digitação ficou muito parecida com a constância da minha digitação do laptop. Para mim não mudou em nada esse teclado. É a mesma coisa eu digitar no teclado do laptop e é mais um trambolho para levar na viagem. Mas a ideia na teoria é muito bacana. É um teclado portátil. Talvez eu precise de um tempo a mais para me adaptar, para me acostumar. Tudo é questão de costume no corpo humano, certo? Então talvez eu precise de um tempo a mais. Mas fica aí o meu review. A ideia é ótima. Ele é USB, tá? Ele abre aqui, você aperta o mutãozinho para ele abrir. Ele tem uma entrada USB mini para você ligar com a cordinha do seu laptop. Olha, ele é todo diferente aqui para fechar. Ele tem umas coisas diferentes e tal. E aqui tem um atalhozinho mostrando o que é cada tecla. F5, F6 e tal. E as teclas aqui do teclado é um teclado americano. Ok? Então, eu sugiro que vocês não comprem. Porque realmente é ruim para começar a se adaptar. Mas talvez, como eu falei, eu usando mais, eu consiga me adaptar melhor a esse teclado. Então, fiquei o review do Guys. Espero que vocês tenham gostado.